Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos, bem-vinda, parabéns Parabéns pra você, nessa data querida, muita felicidade, muitos anos, bem-vinda, parabéns Parabéns pra você, parabéns pra você, pelo seu aniversário Muita saúde, parabéns pra você, parabéns pra você, pelo seu aniversário Muita saúde, parabéns pra você, parabéns pra vocês